Então, muito boa noite, hoje resolvi fazer a vontade a uma amiga, uma amiga de longa data, que ontem me sugeriu este tema, guitarra toca baixinho, um tema de Francisco José, que eu também já não toco e já não canto há muito tempo, mas que durante anos também fez parte do meu repertório, quando eu cantava por aí, quando andava, de facto, na chamada vida artística. Vamos então, guitarra toca baixinho. Guitarra toca baixinho, que alguém pode escutar, só ela deve entender, só ela deve saber, que estou falando de amor. Cantam os rios no campo e um pássaro no ramo, ninguém dorme nesta noite e menos ela que agora luta, escuta um riacho e suspira. Pura prata no céu, um barra lume que passa, guitarra minha toca baixinho e mesmo com a mão é a hora de dar-lhe tudo bem que há no meu peito, dizer-lhe a Deus também tenho o direito de amá-la como nunca amei ninguém. É a hora de respirar um pouco de ar puro, um prado é verde quando é primavera, e o sol é quente mas a noite espera por nós. A noite está tão serena e eu dormindo em seu seio, Deus como bate o coração, a gente sonha e agora, toca a guitarra, toca a guitarra que é a hora. É a hora de dar-lhe tudo bem que há no meu peito, dizer-lhe a Deus também tenho o direito de amá-la como nunca amei ninguém. É a hora de respirar um pouco de ar puro, um prado é verde quando é primavera, e o sol é quente mas a noite espera por nós. É a hora de dar-lhe tudo bem que há no meu peito, dizer-lhe a Deus também tenho o direito de amá-la como nunca amei ninguém. É a hora de respirar um pouco de ar puro, um prado é verde quando é primavera, e o sol é quente mas a noite espera por nós. Por nós Por nós Amém.